Fala, rapaziada! Mais um Browcast pra vocês! Eu, Bruno Clash, estou aqui com o meu mano, King Joy, mais uma vez pra fazer a zoeira. É isso! E aí, mano, hoje a gente já tem um convidado interessante, Bruno. A galera tá gostando, né, das ideias, dando muitos nomes rodando aí. Chama tal pessoa, chama tal pessoa. Calma, galera. É muita gente no cenário, né, mano? É verdade, graças a Deus, né? Mas a gente vai trazendo, aos pouquinhos a gente vai trazendo, a gente quer conversar com todo mundo. É pra trocar ideia e conhecer, a gente mesmo vai conhecer as pessoas, né, mano? Exatamente, esse é o nosso intuito. E aí a galera conhece com a gente. É isso. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, já tem até alguns spoilers aqui na mesa, Bruno. É, exatamente, rapaziada. Abre aqui pra gente, Arnaldão, abre pra gente aqui pra mostrar essa mesa e, claro, o nosso convidado grande, Kinaia ou Kinoia. Salve, rapaziada, tudo bem? Eu sou o Kinaia. Eu sou atualmente analista de dados na Numinosity e tamo aí. Tamo aí, 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 tamo aí. Muito massa. O Kinaia, como é que a gente apresenta você, né, Joey? É coach. Você é coach, analista, já foi jogador, joga ainda, como que é? Eu já fui de tudo um pouco. Eu comecei como jogador, fui percebendo que tava organizando mais do que jogando, que não tava jogando tão bem ainda. Aí, eu virei coach por um tempo, fiz coach pra alguns times aqui do Brasil. E aí, foi passando tempo, foi passando tempo. Eu fui pendendo pra área de análise de dados, aqui dentro do jogo também. E como manager. E aí, a gente foi... Por que análise de dados? Porque, basicamente, a gente pega... Você gosta de trabalhar? Você estuda isso? Como que funciona? Atualmente, eu tô estudando isso, eu faço. Eu quero fazer ciência de dados, na verdade. E aí, sempre gostei disso. Segui o caminho do Gustavo. Exatamente. E é bravo isso aí, hein, cara. Alô, Gustavo, hein? Alô, Gustavo. Ajuda ele aqui, mano. Leva pra gringa, mano. Você é louco, eu troquei uma ideia com ele, mas eu sempre gostei dessa área. E aí, quando eu percebi, com um dos campeonatos que já ofertaram, que foi o da Master League, inclusive, tinha lá analista. Aquele dos times, né? Aquele dos times oficiais. Nossa, é verdade. Nossa, aquele foi uma bagunça, né, irmão? Confusão. Foi uma confusão. Aqui, agora a gente pode falar. Que zona, mano. Aquele campeonato foi uma zona inteira. Se a gente falasse tudo que a gente sabe, né, mano? Dá um livro, né, irmão? Foi muita coisa, muita coisa ruim. Mas, assim, foi esse campeonato que me abriu a oportunidade. Eu falei, mano, tem um time ali de bobeira, tá precisando de um analista, eu vou aprender como que faz. E aí, deu certo. E foi a partir daí que você falou, isso aqui dá certo. Sim, foi a partir disso que eu percebi que eu consegui tirar uma graninha. Eu vi que eu tava com um time legal, fui conhecendo gente nova e percebi, isso pode dar certo. E era o time de quais jogadores na época, você lembra? Olha, era um time de fora, na verdade. Foi na Master League? Foi, foi na Master League. E qual dos times? Porque cada time era um time de futebol, né? Era. Ah, não. Era o Universitário do Peru? Universidade do Chile? Não, do Peru. Era o vermelho, né? Isso, eu tava com o time do... Do Alchemical, que atualmente ele tava na Space Station. Ah, time bom. Naquela época, eu não lembro se ele tava como coach. O Chemical é coach da Space Station? Ele tá como coach da Space Station. E aí, era ele, se eu não me engano, era o Christian. Ah, time louco. Christian, louco e Alchemical. Era o time bom, mano. Se eu não me engano, era eles, mais ou menos. É o time bom, mano. E aí, foi com eles que eu comecei. Fui conhecendo mais gente também. Aconteceu muita coisa. Que loucura. Aconteceu muita coisa. E hoje você vive de trabalhar com os esportes na parte do Brawl Stars? Consegue ter um... Assim. Esse trabalho já tá rendendo frutos pra você, mano? Atualmente ele consegue dar uma renda. Atualmente eu tô fazendo a faculdade. O que tá me bancando é só a parte dos esportes. Nossa, que legal. Que da hora, cara. Isso é bem legal. É... Eu vivo com os meus pais atualmente, mas tipo... Você mora em São Paulo? Eu moro aqui em São Paulo mesmo, na Zona Leste de São Paulo. Chama, um cara veio na hora. Você tem quantos anos? Eu tô com 19. 19 anos. Tem cara de malacabado, mas é novo. E aí, tô com 19, tô na faculdade. E o que tá me mantendo lá, fazendo minhas coisas, é só... Felizmente é só com o Brawl e com análise de dados. E eu não sei se você já tinha viajado pra outro país, mas você trouxe aqui até umas camisetas, né? É, então, falar um pouco da história, né? Graças ao Brawl, você também então conseguiu já conhecer outros países. Sim, eu nunca tinha ido pra nenhum outro país. O que me deu a possibilidade foi o Brawl. Que da hora. É, aqui na sequência das camisetas... Quais que você foi? Só pra falar antes das camisetas. Eu fui... Você já teve em alguns países. Eu fui pra Itália pra ficar com os meninos. Bootcamp, é isso que você falou. No Bootcamp, que a gente ficou mais ou menos dois meses e meio com a Nause Sports. E aí, depois a gente foi pra Suécia ficar uma semana pra disputar. Vocês ficaram Suécia ou não? Só voltaram direto? A gente... É que já estavam lá há muito tempo, né? Na verdade, o que aconteceu foi que a gente foi pra Itália, foi na Suécia, a gente teve que voltar pra Itália pra terminar de jogar SL. Que a gente fosse ficar pra... Ah, é verdade. E foi uma aposta. Três meses. Não, é... Três meses. É, total... Três meses certinho. Quase quatro ali. Não, foi certinho, porque por causa daquela legislação... Ah, tem que voltar com... 90 dias. Aí a gente voltou... Turismo, né? No dia 90. Exatamente. E as camisetas, fala aí. Eu cortei o futebol. É, e pra galera entender, na Suécia vocês foram disputar nada... Na Suécia vocês foram disputar nada mais, nada menos do que o Mundial de Brau, né? Do que o Mundial, representando... E vocês estavam com quais jogadores? Com a Nause. Eu tava com o Pekka, o Motep e o Ferry Crow. Que time, hein, cara? E ali você era manager, pelo que eu me lembro. Eu era manager e ele fazia análise de dados também. Análise de dados. E o coach era o Rowe. O coach era o Rowe. Que time, né? É, eu lembro porque eu ia tomar café e eu encontrava os malacabados lá no caminho. Os caras de samba canção. É uns... Nossa. Brasileiro é uma alzona. Brasileiro. Os caras todos sejam lá. Eu falei, mano, você tá ali de samba canção. Aqui é de boa, irmão. Ninguém sabe. Mano. E como é que foi a experiência lá? Com o contato com as outras equipes, conheceu gente pra caramba. Cara, foi... Criador de conteúdo lá. Foi muito da hora porque foi meu primeiro contato. Muita gente de Brawl junto, né, mano? Sim, foi meu primeiro contato. Tipo, com o pessoal, tipo, grande nível mesmo do Brawl Stars. Nunca tinha acontecido antes. É, eu te conheci lá. Eu conversei com muita gente. A gente se conheceu lá. Conheci a maioria do pessoal lá. Não, não conheci lá. É, a gente se conheceu em 2016. É, eu lembro, mano. Muita gente, né, mano? Eu, aos auge dos meus 11 anos, tava lá. 11 anos? Faz 8 anos atrás, mano. Sim, eu tava 11 anos atrás, mano. Caraca, você tinha que deixar essa foto, irmão. Ó, pra quem não se ligou, ele foi na BGS 2020. 2016. Que a Supercell veio pra cá pra fazer o lançamento do Clash Royale. Teve um torneio. Eu nem narrava ainda. É. Narrou o Otávio Neto e o Playhard. É, foi o Playhard, mas alguém, eu não lembro. É, o Otávio Neto. Era o auge ali, né? Era, tava estourado ali, né? Era o lançamento, né? Mas eu não tava lá nem por causa do Clash Royale. Tava lá por causa do Clash of Clans. Do Clash of Clans? Eu gostava do Clash of Clans. Porque os youtubers tavam lá, né? E o Playhard tava conhecendo. Tava oficial, né? Eu, Playhard, Nery, o Gelli e o Lucas do blog. Sim. Era isso, o Spade da Supercell. Mas eu queria saber, por exemplo, lá agora que você esteve lá na Suécia, como que foi esse contato de conhecer pessoas novas? Tinha alguém que você era muito fã? Você viu lá e falou, caraca. Não, na BGS, você conheceu alguns... Quem que você encontrou lá que você falou, não acredito que eu tô... Um jogador, mano. Vendo o Dani da Supercell aqui na minha frente. Mano, teve muita gente, teve muito baque, porque acompanhar de tanto tempo, mas... Da hora. Eu consegui conversar, por exemplo, com o... Que atualmente é o coach da Totem, que é o Holy. Pô, pra mim, high levels da... Não, e a gente boa, irmão. A gente boa, mano. A gente trocou muita ideia, alguns jogadores da Totem... Eu vim na vião com ele. Da França pra Suécia. É muito da hora. Mano, esses caras são muito gente boa. Vê o Icaus, que tá aí há tanto tempo, sabe? Nossa, é verdade. Tipo, o Hulk era o coach lá da época. E o asiático? Mano, tem mais... Sai Tampo. Cara, eu vi o Tensai. Os brasileiros alucinados no Sai Tampo, no Tensai. Esse cara... Tem que falar um negócio. Eu conheci o Tensai, eu não lembrava exatamente o... Tipo, todo mundo sabe do Tensai. Todo mundo. Daqui que acompanha o competitivo. Mas eu tinha me esquecido, tipo, exatamente o que eu conheci dele. Da fisionomia. Da fisionomia. Ah, o Sai Tampo. Dava o bonezinho assim, né? Tipo assim, né? Então, o que que acontece? Eu caí com um cara desse quando eu tava descendo o elevador pra tomar café da manhã. Nossa. Não, isso era incrível, mano. Isso era incrível. É. Só que, tipo, eu tinha... Não, pior que eu me imagino passando por isso. Do jeito que eu sou meio desligadão, tá ligado? Aí você abre a porta do elevador e o Bruno... Não, eu fiz isso com o Andy O Boy. Eu falava, eu falava, eu te amo o Andy O Boy nas lives que a gente teve narrando, né? O time da Navi. E aí, quando eu vi, o maluco é enorme, mano. Grande. Eu olhei, eu falei, malandro é o Andy O Boy. Da hora. Mano, e aí foi louco, porque... Caraca, eu peguei o elevador com o Tensai, mano. Eu peguei o elevador com o Tensai e eu tinha quase certeza que era ele, mas eu não tinha certeza absoluta. E eu tava com a camisa da Nauz. E eu acho que ele chegou até a falar comigo. E aí, eu falei... Putz, coitado, mano. Tipo, mano, ferrou. Eu falei, não sei o que lá. Eles, tudo bem, que eu tenho um passo, que eles me confundiram com o P.E.K. Tá vendo, gente? Aí eles me confundiram com o P.E.K.K. Aí eu falei, não... P.E.K., P.E.K.K. Você também é do Brawl Stars, na minha humildade. Eu tinha com certeza que era ele. Aí ele falou, é, eu sou o Tensai. Falou em inglês, a gente conversou. Eita, só o Tensai. Só o Tensai. Eu sou o Tensai, tá ligado? Só isso. Já começa a ganhar lágrima. Pô, desculpa, eu cortei o Joey. Vamos voltar nas camisetas que você falou, Jesus. Cortei você, falei a história. Não, era isso mesmo, era isso mesmo. Eu queria perguntar, né? Tava com jogadores aqui, que é inspiração pra toda molecada, né, mano? É, mano... E agora você já tá... A nossa foi seu melhor momento, né? Até agora. Até agora. Espero que você já conheces aqui, ó. Exatamente. Conta então um pouco aí das outras três camisetas. Mas, assim... Temos a ideia da Marrento, né? É, a Marrento foi um dos meus primeiros times. Ele tava junto, e aí... Eu lembro disso, só que eu não me lembro qual era o time também. Eu não lembro o time também, mas, tipo, ele tava com um time de futebol. É. E aí eu fiquei com a Marrento um tempo, ele me deu muita... Agradecer ele até muito isso por hoje. Não era o Ceará, não? Eu acho que era. Eu acho que era o Ceará. Eu acho que era o Ceará. Porque ele veio falar comigo, inclusive. Isso. A gente tinha uma... O Vozão entrou no competitivo, legal. É, eu acho que era o Ceará. E aí, tipo, porra, um moleque de 14 anos, cheguei lá, pedi oportunidade. Nossa, verdade. Porque eu tava com outro time, que era a Kayser, que eu tinha feito com os amigos meus, sabe? A gente tava expandindo modalidades. Eu tava servindo como se fosse um diretor de esportes. Novos negócios. É, eu lá, todo mundo. Expansão total. Aí eu cheguei nele e falei, e se a gente fizesse uma fusão lá pros meus times? Porque a gente quer profissionalizar. Uma boa. Uma boa. E aí, mano, ele aceitou minha loucura. Eu sou gratuito ainda pra hoje. Foi por causa dele que me deu oportunidade. Guardou com carinho, quer dizer. Me deu visão. E aí, foi essa aqui. E aí, depois eu fui evoluindo. Eu cheguei a participar da Lusa. Cheguei a participar da Vatra também, que acho que em 2020... Ah, Vatra? Eu lembro da Vatra, mano. Acho que ficou top 3 na América do Sul. É, era muito forte. Depois que eu saí da Lusa. Verdade. E aí, eu tive a oportunidade a fazer meu primeiro trabalho com o PEC e o Motep, que não foi a Nauza ainda. São incríveis, né, mano? São incríveis. São um dos melhores jogadores do Brasil hoje? São. São. Qual o melhor jogador do Brasil, Kinaia? Cara, o mais constante, o que eu acho que... Top 1. Top 1 do que já fez em tudo, né? Não o Diabolo. Eu acho que o top 1 do Brasil é o Fire. Desde antes dele ter 16 anos. Desde antes. Tipo, o Fire é o jogador profissional do Brasil, que eu acho que ele é o melhor disparado. Mas assim, não como se os outros PEC, o Motep, por exemplo, tivessem... Não, é, não. Claro. Mas foi até um pouco irônico, porque eu só tive a oportunidade de trabalhar com o PEC e com o Motep, porque eu tava num time que eu tinha passado pra a Carnage Gaming. Eu tava com o Luquitas, o Filipino, não sei se você lembra do Filipino. Sim, o Filipino é BR, né? BR. Sim. E tinha um cara lá que eu esqueci, o Chimuelo. É um gringo. Chimuelo, sim. E aí, a gente participou. Nossa, Biliano. Caramba. Isso é 2020 ou 2021? É isso. Final de 2021, última. Caralho, Kinaia já rodou, hein? Já é rodado, moleque. É rodado, mano. É, não. A cadeia, mano. 42, pô. 2021, Doritos, Carrenegados, esqueceu de fazer o check-in. Com PEC, Motep e Doritos. Renegados, que foi campeã desse BBBS. Renegados, que foi campeã desse BBBS. Nesse ano, né? Se eu não me engano. E era Doritos, PEC e Motep? Eu não lembro agora. Acho que tinha mais um também. Tinha mais um. É porque eles não tinham idade até certo tempo. E aí, depois entrou. Só que aí, ele esqueceu de fazer. A gente classificou pra final mensal. E a gente falou, mano, tava todo mundo chamando um jogador deles pra ir. Pelo menos o PEC e Motep. Naquela época, estavam no ápice. Tinha acabado de fazer 16, a gente amou o PEC. E aí, o PEC gostou do meu trabalho e tal. A gente fez a Quiz Cup junto. Depois, PEC, Motep e o Lukitas. Que legal. Aí, a gente amou o Holy pra fazer esse campeonato. Só que aí, eu dispersei deles. Porque a Clash fez contrato. Ah, sim. E aí, tava o trekking. Aí, foi o Holy. É muita gente, né? É, foi muita gente. Aí, não dá, né? E aí, eu voltei em 2023 com a Nauz. Trabalho incrível, né, mano? Nossa, peraí coisa de novo. O que vocês fizeram na Europa, irmão? Lembra que a gente falava? Mano, os caras tão... O começo foi absurdo. Os caras, os europeus, os caras com medo. Foi absurdo. Acho que foi 4-0 ou 5-0. Alguma coisa assim, 4-0? Na fase de... A primeira, a gente foi o primeiro clube a classificar pra... Sim, primeiro a classificar foi. Pra fase de grupos lá, o Play. E tava invicto ali num certo momento. A gente ficou invicto. Acho que eram sete jogos. A gente ficou quatro jogos invictos. Foi incrível. E foi contra os times mais difíceis. Foi os mais difíceis. A gente não estava no Mundial, né? E a gente assustou quando começou a perder pros mais fáceis. A gente falou, ué... É, foi isso que aconteceu. Porque todo mundo assustou, né? Os gringos assustaram, né? E falou, caramba, o que aconteceu? O brasileiro vem pra cá na Europa. E começa a ganhar de todos os maiores daqui, mano. E ganhando de 3-0. 3-2, 3-0 às vezes. Eu falei, caramba, mano. E agora, Luminosity. Luminosity. A Luminosity... Na América do Norte. Aconteceu logo depois do Mundial. Teve as mudanças do time do Brasil. A gente tava vendo o que ia fazer. Todo mundo abriu pra proposta. E por que desmontou a... Ah, sim. Teve muita coisa... A Nauz. Tanto em... A Nauz... A Nauz como organização... A Nauz como... Não, é. Cada um seguiu um caminho, assim. Ah, sim. Eu acho que o... Eles estavam pensando em fazer mudança quando a gente perdeu. Isso é uma coisa que acontece todo ano. Tipo, a gente perde e eles querem mudar. Porque a Lina é forte. A Lina é muito forte, mano. Sim. É Fire... Fire, Edinho... Ah, tá. Não, o da Nauz Mundial. Fire, Motep, Pekka. Fire, Motep, Pekka. É, pô. A gente acabou de falar. Ah, falou qual é o melhor. Você falou Fire. E o Motep, o Pekka é absurdo. E estavam os três, né, mano? É. E por que cada um segue, né, mano? É muito louco isso daí. Eu acho que é por tentativa de mudança. Eu acho que o pessoal tenta ver o erro. A gente precisa mudar alguma coisa. Precisa bater campeão, né, mano? É. E eu acho que eles tentam mudar o jogador. Só que às vezes nem sempre o erro tá no jogador, sabe? Cara, eu sinto muito isso também. Você também... E você que faz esse papel de assessorar a equipe ali, os jogadores, eles se culpam muito no bastidor? Porque, basicamente, o que a gente falou aqui, ah, nem sempre é o jogador. Basicamente, a missão é deles, né? De falar, não, calma aí, não é o jogador, mano. A gente tem que mudar algumas coisas. Isso. Aham. Tem jogador que se culpa muito. Vai muito do psicológico de cada um, na verdade. Aliás, sentiram, né, no Mundial. Sentiram. Porque tava muito, muito bem, mano. Sentiram muito, mano. A gente chegou a ficar, mano, tá preocupado com os caras, que eles... Caiu muito, né, no Mundial. Caiu, caiu. Depois da queda, ficaram muito mal, né? Assim, deu uma... Deu uma quebrada. Porque a gente tava vindo de uma fase muito boa. Muito boa. Tipo, na Europa. Ganhando tudo aqui na Bucanatana. A gente tava conseguindo ir. Tava indo bem nos treinos. Tinha, a gente tava sendo notado. A gente sabia que era um grupo difícil. Só que não dava pra gente dar desculpa no grupo. Dava pra gente ter ganhado. A gente tava ganhando da Zeta, entendeu? E se provou que era... E todo mundo falou, é, perderam de novo. E se provou que não perderam pra qualquer um, né? Sim. Perderam pros dois melhores do mundo. É. É. De novo, né, mano? A gente tem esse azar danado, mano. 2024, finalmente? É, eu acho que pode ser. Eu acho que vem muito forte. Assim, estaria mentindo se fosse que eu tô torcendo, né? Caralho, eu tive. É, é verdade, mano. Com certeza. Mas o Brasil vem forte faz dois anos já. Que eu acho que a gente teve azar. Teve outras coisas, tipo, uma coisinha ou outra que impacta. A gente poderia ter ganhado, eu acho. Dava, né? Teve muita capacidade disso. A gente tava ganhando, né? Do time da... Da STMN? Da STMN. Acho que no outro a gente tava ganhando também. Assim. Tava 2x2, a gente tava na frente. Tomou a virada. A gente perdeu com a Stamina de 3x2. A gente perdeu da Zeta de 3x0. Olha os times também, velho. Acho que isso que deu um baque grande também. A da Stamina acho que foi o mais baque, né? Sim. Não, na verdade, é que foi assim. Que a gente tava bem, né? A Stamina ganhou... Aham. Sim, mas a Stamina ganhou da Zeta. Então, se a gente ganhasse da Zeta, a gente já tava classificado. Exatamente. Aí a gente jogou contra a Zeta. Aí a gente começou bem no caça-estrela. A gente perdeu o caça-estrela por um erro nosso. Sim. E aí a gente tomou um baque, tomou dois, porque os caras jogaram muito bem e a gente não jogou tão bem assim. Mas aí foi um baque do caramba, porque a gente tava dependendo de nada a Stamina, só que a gente tava ganhando de 3x0, de 3x1. É, isso que foi complicado, eu acho. E aí foi assim... Começou a entrar a matemática na parada. Eu lembro que na live a gente ficava tentando pensar, falando, mano, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Eu lembro que tava, quando a gente perdeu de 3x0, eu já fui lá com eles conversar, porque fica quatro no palco, eu tava embaixo. Aí eles falaram, mano, o que a gente precisa fazer pra gente tentar classificar? E tava muito difícil, a gente tava de um 3x0. Perder 3x0 é difícil numa dessas... Era GLS? Não, era Round Hobby ali, né? Todo mundo contra todo mundo no grupo. É. E aí passavam os dois com a Round de Fora. E aí até os games faziam a diferença. Vocês pensaram que quem ia classificar? Vocês e Zeta? Que a gente tava imaginando isso. Vocês pensavam Zeta cair fora? Assim, eu tava pensando na estamina, se eu não me engano. Eu tava pensando na estamina, mas a Zeta tava muito forte, mas a gente achava que a estamina podia vir. E no final a Zeta vai lá e ganha de novo, né? Caraca, mano, que loucura. Eu pensava que ia passar a gente a estamina, porque eu pensava que a estamina podia ganhar, a gente ia... A Zeta ia vir à balada, a gente ia eliminar. Eu achava que esse era o negócio que ia acontecer. Só que a gente tava com bastante esperança. Tá, todo mundo, né, mano? Todo mundo achou... Todo ano a gente recebe perguntas, o Gioi também sentiu ano passado, e ele... E aí, esse ano vai, mano? Esse ano vai. E a gente fala, não, esse ano, malandro. E todo ano a gente fala, pô, não acredito. Em 2022, perdemos pro campeão, quase ganhando. Tava ganhando, 2x0, toma virada, 3x2. E agora de novo, né, Gioi? Caímos no grupo dos campeões. Pô, mano, espero que agora com esses campeonatos que estão por vir aí, né, os brasileiros cheguem ainda mais forte lá, né, cara? Tem que dar um pouquinho de sorte também, né, Gioi? Pelo amor de Deus. Pegar uns times mal acabados no caminho, pra gente poder dar um pau neles e chegar bem. A gente tava junto lá, quando teve o sorteio de grupos. Pô, mano, a gente transmitiu ao vivo, mano. Pô, a gente vai vir, mano. A gente falou, não é possível, Zeta e STM. Não, não é possível. Não, do Fred Pé, cara. Nossa, mano. Sim. Mas é. E eu lembro até que o que aconteceu na hora da fase de grupo, na hora de sortear os grupos, eles... a gente não tinha caído com eles. Na verdade, acho que foi a Zeta ou a STMN que tinha caído com outro, em outro grupo. Acho que foi a Zeta. Só que esse grupo tinha a cara da Europa de novo, aí ele passou e aí a gente se lascou. Verdade. Foi nisso. Agora você, como um bom analista de dados, vou fazer uma pergunta bem aleatória agora aqui. Você, como analista de dados, se você tivesse que escolher três players pra montar o seu time no mundo? Time ideal? No mundo. Não é nem do Brasil. Nossa, aí sim. Nossa, agora você nem pegou. Vamos dois. Do mundo e depois do Brasil. Depois faz do Brasil. O Brasil é mais fácil. Aí você faz o Brasil primeiro. Do Brasil primeiro? Primeiro Brasil. Pode ser mais fácil que eu vi. Mas é, faz do Brasil primeiro. Ah sim, com certeza. Te deram tudo hoje. Dinheiro, org, tudo. É isso. Vamos embora. Monta o seu time aí. Ela é o Mosque aí agora. Se fosse pra eu montar um time, com certeza o Fire. Eu ainda acho que o time de 2023... Eu imaginei que... É que eu queria escutar isso. Eu acho que eu ainda deixaria esse time. Não precisaria mexer nesse caso, né? Eu não sei se eu mexeria, porque dá pra mexer, dá pra colocar um ali que vai permanecer a mesma coisa, só que você já tá um ano junto. Você já se conhece. Acho que eram outras coisas que deveriam de mudar. Então não é só a gente que pensa assim, né, mano? Se fosse pra eu montar um time que eu falar, ó, eu acho que se continuar aqui eles vão manter a dominância, eu deixaria o mesmo time. E agora a seleção? Agora a seleção? Essa é difícil, hein? É porque... Eu não sei se eu colocaria... É porque pode... A gente coloca um de cada um time diferente ou pode colocar dois? Pode repetir. Ah, pode mandar mais. Se tiver um time que é bom, dois, dois jogadores. Eu acho que a Cris Racum perdeu o jogo muito mais por draft do que só por jogatina no Todo mundo achou que eles iam ganhar. Sim, todo mundo achou. Eles estavam jogando muito. Favorito do Mundial, Cris Racum. A gente tirou foto na transmissão, falou, mano, tirou foto com os campeões. Aí perderam. É, mas eu acho que eu colocaria... Psicamos, cara. Não sei, eu acho que eu colocaria alguém deles. Eu não sei se colocaria o Tensai ou o Sight Tempo. Eu acho que o Sight Tempo joga demais. É, brabo. Talvez os dois eu colocaria juntos. Eu pensaria também nisso. E aí eu colocaria um cara da N.A., talvez. Agora aqui eu colocaria... Eu tenho um cara, mas... É, eu não sei. Eu acho que eu colocaria alguém da Stamina, tipo... Eu pensei nisso também. O Sanz. Acho que o Kurt Sanz, que ele joga no Zé. Já pensou essa mistura, mas... Ou o Bob. Ou se não, eu colocaria alguém do meu time também. Eu acho que, tipo, o Pet. O Pet, ó, ele joga demais. Nossa, o Pet é loucuro o que ele joga, sabe? Da hora. Eu acho que alguém em N.A. Entre esse time, eu colocaria alguém ou da Stamina ou da Luminosity. Junto com esses dois caras, eu acho que ia dar um time muito bom. Tipo, ia dar um time melhor. Na N.A. tem alguma rivalidade com o time de vocês ou é não? Tipo, ainda é de boa. Tem um time que fala, mano... Esse time aí, mano, pelo amor de Deus. Queria saber isso também. Assim, os caras são bem amigos entre eles. Porque a Stamina e a Tri, eles sempre dominaram ali, né? Sim, sempre dominaram. Assim, eu tô entrando por agora... Você não tá tanto assim, né? Não, não tá tanto assim. É, ano passado... Já não tava tanto, né? Ano passado, a Luminosity ganhou muito mais a Stamina do que a vice-versa. Tanto que a Luminosity terminou em primeiro. Tanto que eles foram... Quem foi pra esse aqui foi a Stamina, não foi a Luminosity. Mas, assim, rivalidade, eu acho que... Até entre org, sabe? Tribe, Stamina, LG, estão sempre ali. Mas eles são muito amigos entre si. Então, tipo, não é uma rivalidade dos caras. Tipo, ah, não vou olhar na sua cara e tal. Pode até ter um negócio ou outro. Mas acho que rivalidade é mais de org, tipo, de time e dubral, assim. Os caras são bem amigos. Eu vejo que eles se apoiam bastante. É uma das... Eu acho que é uma das regiões mais unidas, inclusive. Caraca. Em relação a... Agora uma dúvida. Polêmicas. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Tem alguma treta BR? Tipo, você fala, mano, essa treta aqui... Ou antiga, ou agora você fala, mano, essa treta aqui rendeu muito tempo. Porque a gente, às vezes, vê muito farpa, muita zoeira, mas nunca sabe se é real, se é verdade. Assim... Teve alguma? Já que falou, mano, esse daqui, ó, era muita rivalidade. Eles ficavam tretando um com o outro de... Não de treta mesmo, mas... Aham. De que iria ganhar um do outro e tá até hoje ou já acabou. Assim, atualmente, até os... Tipo, ano passado, a rivalidade lá entre... Dos dois times principais, né? Dos dois times principais, que era a Nouns e a Clash. Mas não era, tipo, uma... Não era uma treta pesada. Acho que a treta mais pesada que teve, que era do competitivo, mas não era nem só por causa do competitivo. Era do Fire com o Emerick, quando o Emerick começou a tentar jogar. Nossa, isso aí era muito bom. A gente adorava. Tipo, isso acho que foi o ápice do entretenimento. Era conteúdo puro, né, mano? Sim. Era. A gente adorava quando ia pro creators e caia na mesma sala os dois. Mas a gente ia... Sim. Agora sim. Maravilhoso. Quando você vai ver de treta entre times assim, por exemplo, às vezes são dois times que acabaram de classificar pra final mensal e os caras vão uma treta entre eles, sabe? Nossa. Um time que classificou e no outro mês entra outro e as caras começam a se farpar. Isso acontece. Ano passado aconteceu. Tipo, o Juan Carlos, né, mandou, né? No final, acabou. Quando eles ganharam, o Juan Carlos falou... Dá uma segurada, dá uma segurada. Na ENA acontece também, tipo, os caras vão assim... Na hora da farpa do jogo, os caras vão... Teve algum jogador de Brau que rasgou o nome de alguém? Tipo, não tinha o nome, ele rasgou o papel? Eu não lembro quem foi. Teve. Você lembra disso? Eu não lembro. Eu acho que foi um brasileiro, não foi? Ele marcou o papelzinho e... Eu não sei se foi... Foi o Lelê. Eu não lembro se foi o Lelê. O Cardochi comeu, ele fez a janteia a um time, né? Ele fez isso. Sim, mas... Botou um negocinho como se fosse jantando um time. É uma farpa, mas essa eu acho que foi mais, tipo, farpa amigável. Essa é brincadeirinha. É, brincadeirinha. Agora, o Lelê, eu acho que foi o Lelê que fez isso. Eu não sei se ele fez com... Nossa, o Lelê... Eu acho que ele fez com algum time. Eu acho que não lembro se foi com a Lusa. Não lembro. Foi com algum time que ele foi dropado. Ele ficou bravo, ganhou... E aí zoou. Ah, é, mano. Teve uma parada assim mesmo. Ah, é da hora, mano. A maior parte de rivalidade que tem entre time é por causa, tipo... Assim, o cara foi ripado do time, pega pra jogar contra... E aí, ele pega pra jogar contra, vai lá e ganha. Farpa, na hora. É que nem você vê no Mundial. É sacado da Lusa, saiu e ganhou da Lusa. E virou a Lusa. Exatamente. Ó, a produção falou. Como foi aí? O que foi aí? É. Ah, nossa. Zoou, mano. Ele ficou bravo. A produção sabe. Arnaldo era da Lusa, pô. Tava nos bastidores nessa época ainda. Arnaldo era da Lusa. Mas aí foi isso. Acho que o que mais rola de rivalidade é entre jogador que é dropado e depois ganha. Às vezes até entre Steph pode acontecer também. Uma pergunta boa. Algum jogador que aposentou, parou, que você fala, mano, esse cara tinha potencial pra ser campeão mundial, pra ser o melhor jogador do Brasil. E ele parou. Mano, fala. Tem alguns que pararam, né? Eu sempre gostei muito da jogabilidade aqui do Brasil do Marcel. Marcel, pô. Acho que ele focou em outras coisas. Muita gente fala sobre isso. Mas eu achava, tipo, quando ele parou, eu achava que ele era um dos melhores do time, sabe? Eu não lembro se ele foi ripado. Eu sempre pensei isso. Eu falei, mano, o Marcel joga pra caramba. Não vejo, tipo, ele tá parando, mas ele tá parando numa época boa dele. E ela era Marcel, Tufa e Fire, né? É, esses já eram os mais recentes. Os primeiros lá eram Marcel, Matias, Consti... Teve Guidu, não lembro se ele tava nessa. Nossa, Luca. Nossa, mano, aí é... 2020. Esse cara jogava muito bem. O Caio Zera também achava que ia jogar muito bem. Caio Zera era bom, né, mano? Assim, não sei se tão bom quanto o Marcel naquela época, mas o Caio Zera jogava bastante. O Marcel ganhou o Prêmio Esportes Brasil. É, o Marcel ganhou o melhor do Brasil no Mobile Games, né, mano? Tipo, ele... O Marcel, os dois ganharam o do Brau. Sim. Motep atual, inclusive. Atual. Alô, Motep, vem pra cá conversar com a gente. É isso. Mas da hora, né, mano? O cara jogava muito, o Marcel jogava muito. Jogava. Todo mundo até hoje fala, será que ele vai voltar? Será que ele volta? É. Agora eu não sei se ele voltaria, mas que ele jogava muito bem, ele jogava. Acho que ele parou numa época que se ele continuasse, ele continuaria ganhando as coisas, sabe? Continuaria chegando sempre. Se não chegasse lá no Mundial, eu chegaria muito perto. Sim. Doideira, da hora. Doideira, doideira. Era cara bom, né? Tinha times muito bons, né, mano? O Brasil sempre teve time bom, né? Sem. Pra Mundial, assim. Pegou vice-campeão com esse time que a gente falou, né? Sempre teve time. É, a NTG. Do famoso... Lembra do famoso... Nossa. Por causa do delay, né? Aí eu acho que foi o Marcel que meteu essa, que fez assim. Foi, foi. Que ficou famoso lá. Famoso. Porque tava com delay contra o PSG. Eu não lembro. Na final, contra o PSG. Eu acho que era. PSG foi campeão mundial. Sim. É, foi um vice ali, mas tipo... Falaram que tem a história de que a gente ganhou na semifinal, porque teve delay. E perdeu na final porque teve delay também. Aham. E aí foi meio que na sorte, mas acontece, né? Agora, aquela pergunta que a gente sempre recebe. Fala pra galera aí, qual o seu brawler favorito? Olha, meu brawler favorito é a Maze. Maze. E o Cordelhos. Eu fiquei entre Maze e Cordelhos, mas... Acho que é a Maze. E o mapa de... O modo de jogo que você mais gosta de jogar? BrawBall. 100% de certeza. BrawBall. O famoso bate-bola do Braw. Pô, sempre gostei do Bocha, o mapa Bocha. BrawBall. Eu sempre gostei. Porque eu acompanhava no competitivo desde o início, sempre gostei de jogar. BrawBall é demais, né? O que você mais gosta no Braw? O que eu mais gosto do Braw? Tipo, no quesito geral, assim... É, tipo... Mano, o Braw é da hora por causa disso. Mano, eu acho que o que me mantém no Braw é competitivo. Competivo. Competivo perpetua jogos, mano. Perpetua. Eu acho que a dinâmica de como tu dá conta, tipo... É muito intenso. São três minutos de partida, uma partida rápida. Mas, tipo, você tem que estar atento, porque é tudo muito intenso. Perde rápido. E, tipo, a gente para pra analisar, atualmente a gente vai... Eu não sei se é com 79 ou 80 Brawlers, né? Que agora vai lançar. É muita coisa. E, tipo, é muita estratégia. Quando você para pra analisar, tipo assim, o que os times competitivos mais usam durante um mês, o que a região mais usa... Fica muito ali, né? É, e tem muito Brawler. Tipo, não tem quase nenhum Brawler que não foi usado pelo menos uma única vez, um screen. Então, tipo, essa variedade que tem de coisa pra fazer, de estratégia, e como isso impacta no jogo, me deixa muito instigado no Brawl. E o que você não gosta? Eu ia falar isso agora. Pegou, pegou o espírito. Cara, o que eu não gosto... Deixa eu ver. O que eu posso... O que possa melhorar, que você olha pra isso. Fala, mano, isso aqui dá pra ser melhor. Ah, tipo, o que eu... Alguma coisa que eu acho que eles estão melhorando agora, tipo, a variedade... Em si, dentro do jogo, eles estão variando com muito mais coisa, trazendo muito mais coisa nova. Acho que antes isso estava um pouquinho em falta. E isso aí até dificultava um pouco no conteúdo, na criação de conteúdo. Agora eu acho que está bem melhor, mas a única coisa que eu acho que, tipo, está melhorando, dá pra melhorar, é a criação de campeonatos, assim, o apoio da Supercell pra vir pra cá e pra trazer. Porque, assim, potencial competitivo o Brawl tem de monte. Tipo, a gente já não é só potencial, né? A gente já está... Tipo, a gente mostra, a gente é um competitivo. Tem muita gente que assiste, é um competitivo muito dinâmico, é muito legal de assistir. Eu acho que faltam mais campeonatos, né? Até pra galera... Principalmente Latam, né? Latam, principalmente. Até pra galera que é mais casual ter esse contato com o competitivo. É, trazer essa galera, né? Exato. Porque a gente sabe que o competitivo é a menor parte, mas tem um potencial de gigante parte, porque é a parte que todo mundo joga. Exato. É... Criar uma proximidade melhor com os jogadores. Exato. Aumentar a torcida também, né? Pra aumentar essa quantidade, tipo, o pessoal que está vindo pra jogar, vamos começar no competitivo, assim, tem muito jogador, Brawl Stars. Eu acho que, tipo, dava pra aumentar essa porcentagem de gente que tá jogando, assim, a parte competitiva, porque tem muito potencial. Acho que se tivesse a oportunidade, se tivesse a chance, vai aparecendo gente nova. E com os campeonatos que vêm surgindo e etc. Você sempre vê que aparece alguém ali, etc. É. E acho que é isso que falta. Porque, assim, não é que tá em falta. Quanto mais tem, melhor. Sabe? Como o Ice Crow, né? Que é uma revelação ultimamente, né? Exato. Tá jogando demais. Que apareceu bem aí. Chegou com 16 anos, veio com tudo e, tipo... Agora também o time do Bala, também, aparecendo com uma galera também. É interessante, né? Sempre aparece o time do outro. Isso vai inspirando outras pessoas que falam, pô, mano. Pode. Então não é só aqueles. Não é só o Fire, o Motep, o Pé. Eles são muito bons, mas dá pra atingar também. Se a gente treinar, se ele conseguir, então eu também consigo. Então vou lutar pra isso. É, exato. Esse espiritual... Nossa, esse cara aqui eu nunca vi ele tá aparecendo. É. Quem é ele, sabe? O que é isso? Se ele conseguir, eu também consigo. Eu tô do lado dele, eu tô jogando contra ele. E é assim que vai surgir, né? É assim que cada um surge. Vai aparecendo novos times, novas caras. Muito bom. Muito massa, Bruno. Acho que é isso, né, mano? Massa, topa demais. Mas eu quero fazer, antes da gente começar a se despedir, eu quero... É um resumão, uma coisa mais rápida. Até se a galera gostou, não esqueça aí de deixar aquele likezão, se inscrever, fazer toda essa parte de comentar o que você tá sentindo, pra gente entender onde a gente pode melhorar. Se quer mais tempo, quer menos tempo. Quer que o cara fale mais, a gente fique quietinho. Comenta aí o que você tá achando. Mas eu quero fazer uma brincadeira, a gente tá fazendo com todos os convidados. E esse é muito legal. Se você pudesse escolher dois caras pra gente chamar pra fazer o podcast. Dois caras do meio que você fala, mano, seria legal conversar com esse e com esse. E aí você convida ele aqui, ó. Vamos lá. Os dois. Quem você quer ver aqui? Aqui, no seu lugar aí. Assim, vamos lá. Já chama o mal acabado aí. Tem várias pessoas aqui da comunidade BR. Mas chama dois. Falou, você e você. É, com certeza. Com certeza absoluta. Pit Bufera. Aí, ó. Com certeza. Pit Bufera. Pô, o cara que tá aí na comunidade há muito tempo. É, eu acho que... Esse aí já veio. Já veio? Esse aí já veio. Ah, deixa eu ver. Pessoas que só que estão atualmente no... É, isso, isso. É, pessoas do Brawl. Do Brawl, que joga, influenciador. A história, tipo, uma pessoa que ela não tá mais atualmente no competitivo. Que eu acho que é uma pessoa que teria muito a agregar, que tem muita história. É o Const. Const, ele já foi semi... Ele já foi sinalista. Ele foi o primeiro campeão de Brawl Stars Internacional. Sim, foi. A regra foi lá, participou. Const, então, Const, você tiver a oportunidade pra vir. Agora, duas pessoas também. Então, atualmente... Não, você vai chamar a hora. Vamos lá. Firecrow, com certeza. Firecrow é bravo. Alô, Fire. Criação de conteúdo. Chama o cavalo ali. O Fire, deixa de ser besta. Cola aqui, mano. Ele participa disso, velho. Muito da hora. É legal, né, mano? Ele tem muita agregar, tanto no competitivo... Vai ter o que falar, né? Vai ter uns podre aí pra soltar também. Tem coisa pra caramba pra falar. O que aquele moleque tem de história? Tem de treta. Tem de história no competitivo. Tem de história de criação de conteúdo. Nossa. É amigo do Emeric. Aquele moleque tá desde o início. Amigaço dele. Tá aí desde o início. Tem muita agregar. Boa. Mas seria um fight, bravo. Fight, bravo. Com certeza. E eu acho que também uma pessoa que tem muito a agregar, que também tá atualmente no competitivo e que eu acho que tem muito... Ele já é muito fera, tem muito a crescer, vai ter muito a mostrar ainda. O Edinho. Edinho. O Edinho é legal. Santista. Muito história de Santista. Então você também, Santista, vem pra cá conhecer. Aí. Dá um papo com a rapaziada. Que eu acho que ele também tem muito pra falar. Gostei, mano. Dois nomes fortes. São dois nomes muito fortes. E de miliano também no competitivo. Então, são duas pessoas com muita experiência. Tem muita história pra contar, com certeza. Quem sabe eu solto umas histórias antigas aí que a gente não sabia. É. Eu gosto de curiosidade. Eu acho que é sabendo umas histórias da Sérvia aí. É, então. Isso aí o pai não sabe. Muito bom. Muito massa. Que naiazão, mano. A gente só tem a agradecer. E eu quero agora que você se despeça da galera. Primeiro, agradecer você por estar aqui com a gente. Ter esse convite. Você participou da final mensal com a gente também. Topou participar desse projeto que é o Broadcast que a gente começou. Com certeza absoluta. E satisfação total. E conta com a gente sempre também, mano. Fechou. Rapaziada, queria primeiro agradecer aqui aos nossos queridistas da produção aqui. A Sônia Estúdio também. Arnaldão, Sônia. Arnaldão. Bruno Clash. O King Dior por estarem dando essa oportunidade. Como eu falei lá na transmissão da final mensal. A realização de um sonho tá aqui. É muito legal tá aqui do lado desses caras que eu sempre olhei. É foda pra caralho. Adinherei. Mano, fero demais. Fico muito feliz de isso estar acontecendo. Podia falar palavrão, mas isso não acontece. Isso é difícil. Mas olha, queria agradecer. Falar pra rapaziada que tá querendo começar no competitivo. Pra ir com tudo mesmo. Vai tentando. Vai conversando com a rapaziada que tá engajada. Crie um Twitter. Vai lá. Não desiste. Vai participando de campeonatos e mais campeonatos que eles sempre trazem aí pra gente. Estão apoiando a comunidade aqui do Brasil e da América do Sul. E é isso. Agradecer. Caso vocês queiram. Tô sempre aberto aí pra vocês mandarem uma mensagem nas minhas redes sociais. Falar aqui o Kinaia GG no Twitter. Manda aí, manda aí. Leo Underline Kinaia no Instagram. Pode me dar um salve lá que eu vou estar toda a disposição do mundo pra falar com vocês. E é isso. Agradecer de novo. Ô, satisfação demais, demais mesmo. Vai ganhar o campeonato esse ano? Vamos, mano. Aí, ó. Desculpa, brasileiros. O Mundial é nosso. Ô, louco! Clá, matando. Desculpa, os brasileiros. Vai dar... Tá maluco. Isso, isso. Vamos na busca primeiro pra uma final mensal. Pelo menos a gente tem de um brasileiro campeão também, né? Exato. De um jeito ou de outro? De um jeito ou de outro? Estamos travando o mundo, Bruno. É isso. Mas é isso. Espero encontrar brasileiros aí na final mundial. Espero classificar. E tem muita ideia. Espero que você esteja lá pra poder... Com certeza. Volta lá, espero estar lá com vocês. Porque aí a gente vai saber dos seus fora lá, pra gente poder falar também. Exatamente. Fazer um boliche na madruga da gringa. É, louco, da hora demais. Valeu, Kinaia, mano. É isso, mano. Matificação, mano. Muito obrigado, meu mano. Tamo junto. Bruno, tamo junto. Galera, fica ligada, porque tem muito broadcast pra vocês ainda, com convidados que a gente vai chamar pra cá. Quem será os outros, hein? Quem será que vem? Acompanhe. Se liga, tamo junto. Até a próxima. Falou.